Olha, nessa época de chuva, quem precisa de transporte público está sofrendo em Anápolis. É que nem todo mundo, nem todos os pontos de ônibus tem cobertura para proteger o passageiro. Em alguns lugares o ponto é improvisado e a estrutura está quase caindo nos passageiros. Só quem depende do transporte público sabe que andar de ônibus não é uma tarefa fácil. E quando o ponto não tem cobertura, a situação complica. Fica terrível porque chuva, você molha. No sol, o sol é muito quente. E o ônibus, além disso, demora a passar. Vários pontos em Anápolis têm apenas uma marcação no poste, nas cores amarelo e preto, indicando que é uma parada de coletivo. Alguns pontos são improvisados ou mal conservados. Esse ponto aqui tem cobertura para o usuário. Parece que está tudo ok. Mas não, viu? Se a gente observar, a estrutura está danificada com a ferragem exposta, podendo colocar em risco a vida do usuário. Além disso, tem muito mato colocando a segurança de quem espera o ônibus em risco. Os problemas estruturais são visíveis. E nós recebemos várias fotos de pontos de ônibus que estão com problemas. Um perigo enorme para o usuário. A base desse aqui está comprometida. Já esse outro está tombando. E foi só dar mais uma volta pela cidade que nós encontramos um abrigo caído. O Rafael denuncia a falta de manutenção das paradas dos coletivos. Ele começou a pender para o lado, foi e encostou no banco. Aconteceu que o banco não aguentou o peso dele, foi e caiu. E o povo colocava o carro aqui pertinho. Ainda bem que não aconteceu nada de acidente, né? Tem mais de uma semana que está aí no chão. Uma semana no chão. Gente, e esses pontos de concreto são perigosos. Já mostrou aqui, né? Já teve morte com ponto de concreto. Já teve quase morte ali daquela menina. Uma cena que ficou para a história que ela escapou por segundos. Assim, na verdade, milímetros, né? Do ponto de ônibus. Então, realmente são perigosos. Precisam ser substituídos. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Urbam. Espera um retorno.